Boa tarde, qual o seu nome e qual a graça recebida? Dirce, a graça recebida é que nós dependemos muito da misericórdia Nessa época principalmente, a gente pega toda a economia e joga tudo na terra Pra gente poder sobreviver E Deus tem sido muito misericordioso Deus tem abençoado os frutos do nosso trabalho Sempre, sempre Deus derrama as bênçãos Muitas vezes a gente, as vezes o tempo não ajuda A gente implora a Deus, a misericórdia vem E é esse o meu milagre, é esse o meu testemunho Amém, né? Vamos rezar pelos nossos agricultores Que Deus possa abençoar Que eles possam prosperar O Brasil precisa, gente, prosperar Não é vontade de Deus a miséria A falta de pão, a falta de alimento A falta de vestimento, a falta de moradia Não é, não é vontade de Deus Lógico que o sofrimento nos leva ao crescimento Mas a vontade de Deus é que nós possamos ter no mínimo O necessário para sobreviver Obrigado, Deus abençoe Mais um testemunho aqui Boa tarde, minha querida Qual o seu nome e qual a graça recebida? Marabela A minha graça recebida é que no ano passado Eu estava há dois anos que eu já estava com uma enfermidade na minha perna E todos os exames nada acusavam Os médicos não tinham diagnóstico E eu pedi a Jesus isso e disse para ele que esse ano Preferia Testemunhar a graça E ela disse para Jesus que esse ano testemunharia a graça Se ficasse curada E está curada? Estou curada, mas deixa eu dizer Quando eu comprei a passagem eu não estava curada ainda Olha E eu disse, hoje eu vou porque no dia 28 eu estarei curada E eu estou curada Amém Está curada Vamos aplaudir Canta o refrãozinho enquanto vem o outro testemunho da Thais Aquilo, vamos lá Obrigado, querida Canta, vai Impossível Qual é o seu impossível? Você que está em casa Aquilo que parecia não ter saída Aquilo Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Mais forte, vamos lá Erga as mãos, sentado mesmo, vai Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre e estou aqui Boa tarde, Thais Qual a sua cidade e qual a graça recebida? Eu sou de Colombo E a graça recebida foi a aposentadoria do meu pai Eu sou advogada Eu aposentei várias pessoas, mas só o meu pai eu não conseguia E perante o INSS O atendente falou assim Eu nunca vi em 15 anos esse tipo de aposentadoria Isso é impossível Mas não era impossível Porque o ano passado eu estive aqui E pedi a Jesus Eu sou devocionária Faço o devocionário da Santa Chagas todo dia E eu pedi pra ele Nas chagas dos pés de Jesus Nestas chagas eu vou conseguir a aposentadoria do meu pai Mesmo que o homem diga que é impossível Pra Deus não é E eu falei Eu vou vir ano que vem Testemunhar a sua graça E eu estou aqui por isso Depois de dois anos tentando O ano passado tinha completado dois anos em setembro E eu vim na festa e falei Não Jesus, eu vou conseguir E eu consegui com Jesus Na Santa Chagas dos seus pés A graça, meu pai está aposentado Desde outubro do ano passado Vamos aplaudir Jesus na Santa Chagas Obrigado Thais Olha que interessante E vocês que escutam o programa Experiência de Deus O padre Reginaldo sempre diz Um ano você vem pedir No outro ano Você vem testemunhar, agradecer Como que ele fala? Um ano Um ano você pede No outro você agradece Por isso que nós temos agora ali a sala do ex-votos Que significa o propósito, o voto Onde você testemunha a graça e o milagre recebido E muitos de vocês que estão pedindo esse ano O ano que vem estará testemunhando A graça do nosso Deus O Deus do impossível Qual o seu nome E qual a sua cidade e a graça que você recebeu? Eu sou Luciana Sou de Pacaembu No interior do estado de São Paulo Eu fui curada Em 2016 eu tive um câncer E o que parecia a minha morte Jesus mudou a minha sorte Eu sou um milagre Eu estou aqui Muito obrigada Jesus Vamos cantar essa parte aí Olha, presta atenção Antes de nós cantarmos Presta atenção no que ela falou Aquilo que parecia ser minha morte Vamos lá na música Para vocês rezarem Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre Estou aqui Mais uma vez, vamos lá Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui E aplaudo o milagre de Deus Deus abençoe Vamos receber agora a Roseli Ela que também é mensageira Líder da Capelinha Peregrina da Santa Chagas Qual sua cidade e a graça recebida Meu nome é Roseli Eu sou da cidade de Flórida Paulista Interior do estado de São Paulo Aquilo que parecia impossível na minha vida Jesus mudou minha vida Mudou completamente minha vida Eu estava morta Fiquei só seis dias na UTI Entre a vida e a morte Mas foi Jesus Chagados Que me trouxe de volta E eu falei Que assim que eu voltasse Que eu conseguisse Eu ia dar meu testemunho Um dia Eu não sabia onde Deus ia me levar Mas ele me trouxe aqui Meu testemunho foi em 2016 Eu morri e voltei com apendicite De seis dias Eu sou enfermeira E Jesus me trouxe de volta E eu sei porquê Para cuidar muito mais Muito mais mesmo Dos doentes que eu tenho que cuidar E das pessoas que precisam de mim E é isso mesmo Pode aplaudir Olha Em vários relatos bíblicos Quando Jesus cura alguém Permite que aquele alguém Viva mais um tempo Sobre essa terra É porque a missão ainda não terminou A missão ainda não se cumpriu E viu o que ela disse Jesus permitiu que eu vivesse Seis dias entre a vida e a morte Para que eu possa ajudar os doentes E tem uma parte da música Que diz justamente isso Estê nas suas mãos Usa-me Sou o teu milagre Repita comigo Usa-me Sou o teu milagre Estou aqui Para te servir Usa-me Cantemos Usa-me Sou o teu milagre Sou o teu milagre Usa-me Senhor Usa-me Eu quero te servir Eu quero te servir Canta isso Vai Usa-me Senhor Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Ó filho de Davi Ó filho de Davi Deus te abençoe Amém Deus te abençoe A dona Luzia Vem cá Minha santa Qual sua cidade E qual seu testemunho Boa tarde Eu sou Luzia De Itabira Minas Gerais São milhares de graças Alcançadas Com o programa Do padre Reginaldo Mas eu vou contar uma Que eu fiquei curada De um labirintite Já tinha duas semanas Que eu não conseguia Abaixar minha cabeça Mas para a honra E glória do Senhor Através das santas chagas Eu fiquei curada Não sinto mais nada Amém Amém Vamos aplaudir Deus abençoe Obrigado pelo seu testemunho A mãe Nis Também Tem um testemunho Boa tarde Qual a sua cidade Qual a graça recebida Boa tarde a todos Que a paz de Jesus O amor de Maria Esteja no coração De cada um de vocês E antes dela falar Gente Olha que camiseta bonita Que ela está vestida Quarta festa de Jesus A Santa Chagas Lembrando você Que está aqui Você que está em casa Nós temos poucas unidades Corra lá Porque não adianta amanhã Ficar Ai não consegui Aproveite Por favor Eu era convulsiva Eu tive a minha primeira convulsão Eu tinha dois anos de idade Aí não tive mais Aí voltei a ter Quando eu voltei a estudar Aí eu voltei a ter convulsão Muito fortes Depois que eu me casei Meu esposo me encontrava Assim caída no chão Muitas queimaduras Sinais Aí eu me casei A minha cunhada Ela está até aqui presente A Ivone Ela me evangelizou Ela me filmando Ela me evangelizou E eu sou carismática Sou muito carismática E as duas coisas se ajuntaram E eu comecei a assistir o padre Tomando água benta Foi uma bênção na minha vida Aí apareceu E eu era pra ligar Pra dar testemunho Mas ainda eu tinha crises Aí apareceu um nódulo No meu seio Me preocupou muito E eu ia ter que tirar Porque eu tive que fazer a biópsia Que o médico estava muito grande Mas assim Foi uma coisa assim De Deus mesmo Aí foi diminuindo Não tive que fazer a cirurgia Deu benigno E as crises Eu falei que eu ia ligar Não dava certo De falar com o padre Reginaldo E eu perseverante Sou muito carismática E indo no grupo de oração Nas missas de cura e libertação E acompanhando o programa Do padre Reginaldo E graças a Deus Pela honra e glória do Senhor Não tenho mais crises convulsivas Às vezes Eu tinha Alguns ameaços Mas Eu tenho fé em Deus Que a partir de hoje Não vou ter nem ameaços Mas O nódulo que eu tenho No meu seio É Eu estou em acompanhamento Mas Não tenho mais nada É Diminuiu O médico falou Que é só acompanhamento Pela honra e glória do Senhor Amém Vamos aplaudir Que maravilha Deus abençoe Obrigado Eu nem podia casar E eu tenho Ter filhos Tenho quatro filhos Maravilhosos Meu Deus do céu Não podia ter filho Aí abençam Quatro Deus abençoe Qual o nome dela Que eu não vi Boa tarde Qual o seu nome Cidade Fátima de Fortaleza Qual a sua graça Qual a graça Que você recebeu A graça Que eu recebi Primeiro eu quero agradecer A Deus Por estar aqui Porque eu achava Que nem vinha esse ano E graças a Deus Eu estou aqui Primeiro eu quero Testemunhar a graça De uma amiga Que foi fazer uma cirurgia Há dois anos Que ela Estava Há dois anos Que ela estava Para se recuperar De uma cirurgia E não conseguia Ela sempre falava Comigo E eu dizia assim Tenha fé Na Santa Chaga de Jesus Que você vai se curar Ela Não, mas eu já estou Sem esperança Porque já estou Com dois anos Mas você vai se curar E eu ainda vou dar O testemunho Que você se curou E as graças Eu tenho tantas graças Que se eu for dizer Eu vou ter que ficar aqui O resto do dia Da noite E amanhã E tudo Amém Vamos aplaudir Ah, deixa eu dar pra mim Ela pediu A minha irmã Ela foi O carro dela Foi roubado E a pessoa falava Não, não vai atrás não Porque tu não vai mais conseguir Ela assim Eu vou conseguir Porque eu tenho fé Na Santa Chaga de Jesus E pediu Para me testemunhar E eu achava Que não ia chegar aqui Para testemunhar Para dizer Que ela pediu Que o carro dela Ela achou Pela fé dela Amém Vamos aplaudir Qual a sua cidade Qual o testemunho Centenário do Sul Eu tenho fibromialgia E essa semana Eu estava assim Com muita dor E ontem Eu tive que ir no hospital Tomar injeção Tramal E muito medicamento O dia todo E era meu sonho Vim aqui hoje E eu pedi muito Nas três horas No terço Para que o Senhor Pudesse me aliviar Minhas dores Para mim estar aqui hoje E graças a Deus Hoje até agora Eu não senti dor E eu creio Que é aqui Que eu vou alcançar A minha cura Amém Vamos aplaudir Elisângela Deus te abençoe Elisângela Próximo testemunho Vamos lá Tereza E o Danilo Otávio Otávio Meu menino Amém Amém Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Deus abençoe A Dona Helena Também Testemunho Graça recebida Graça testemunhada Um ano você vem pedir Um ano você vem agradecer Qual o seu testemunho Dona Helena E qual a sua cidade Boa tarde Boa tarde William Hoje eu moro aqui em Curitiba Desde 2017 A partir de 2015 Eu me desvenciliei de tudo De trabalho Eu sou secretária executiva Há quase 30 anos E fui cuidar da minha mãe Com Alzheimer Que mora em Cornelio Procopio Que é norte do Paraná Num dia eu senti Um pequeno mal estar Não era dor Não era nada No coração No meu lado esquerdo E como minha mãe Mora pertinho da Santa Casa Eu fui até lá Do nada Nesse meu exame Que eu fiz Eu fui diagnosticada Com problema cardíaco E correndo risco De morte súbita Então o cardiologista Falou pra mim Você se interne agora Eu já vou dar sua carta Pra internamento E uma cirurgia Em situação de risco Com pedido de urgência Isso em Cornelio Procopio Falei com o médico Não posso fazer aqui Minha mãe tem Alzheimer E eu cuido dela Ela não poderá cuidar de mim Eu preciso ir pra Curitiba Onde eu vim fazer a cirurgia No hospital Angelina Caron Tive 2% de vida Na mesa de cirurgia E como eu sou devota De nosso senhor Jesus da Santa Chagas Quando eu saí da casa Da minha mãe À noite Pra Curitiba A capelinha da Santa Chagas Tava na casa da minha mãe Então eu pedi a nosso senhor Jesus da Santa Chagas Eu vou a Curitiba Ricardo Ricardo Qual a sua cidade E qual a graça recebida? É em Colombo Que eu moro A minha graça É da minha mãe Que me adotou É a Dona Graça Que me adotou Ela é um anjo de Deus Meu Deus Ela é tudo pra mim Sabe? Amém Foi adotado Viu o que ele falou? Minha mãe é um anjo É tudo pra mim Isso é uma graça também, né gente? Obrigado Ricardo Deus te abençoe Meu irmão Vamos aplaudir mais forte, né? Às vezes a gente testemunha curas Libertações E a graça dele O testemunho dele É que ele foi adotado E a mãe é um anjo na vida dele Boa tarde Minha Santa Dona Irassema Qual a sua cidade e a graça? É Minas Gerais Eu moro em Betim Eu vim aqui o ano passado No dia 28 Assisti a missa E o Padre Reginaldo Colocou o Santíssimo no meu peito E a mão na minha cabeça E falou comigo Toma posse do livramento Eu cheguei na segunda-feira Em casa de manhã Quando foi 11h30 Minha filha saindo da escola Foi assaltada E o ladrão mandou ela correr O outro falou com ele Mata ela Ele tirou o revólver E ficou puxando 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 E não saiu Nenhuma bala Glória a Deus Vocês escutaram? Padre Reginaldo Mazotti Você vai voltar pra casa Colocou a mão na cabeça dela E falou assim Tome posse do livramento Graça recebida Graça testemunhada Deus te abençoe Querida Amém A Rosângela também Com lindo testemunho Que a pouco nós vamos rezar Mais um pouco Qual a sua cidade E qual a sua graça Eu me chamo Rosângela Moro na cidade De Casa Grande E meu testemunho É uma graça Que eu recebi Segunda-feira De São Pio De Petroutina E as Santas Chagas De minha mãe Nadir Que estava com o exame Pra poder fazer De varizes E nem de graça E nem pagado A gente conseguia Então eu pedi Que São Pio Que fizesse pra ela O que fosse melhor Foi na segunda-feira Que eu falei Até meia-noite A gente tem a resposta E terça-feira A gente foi lá Até o posto Aí a moça ligou E falou Está marcado pra hoje Duas horas da tarde De graça E o resultado Vai sair hoje Então conseguimos Com a graça De São Pio De Petroutina E Santas Chagas Muito obrigado Amém Vamos aplaudir Noites traiçoeiras Flávio E antes de nós cantarmos Obrigado 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 Obrigado